Procedimentos estéticos dos quais você irá se arrepender. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, sou o Icar Samuel, sou cirurgião plástico e estou aqui para te conduzir, pegar pela mão, te trazer tudo que existe mais moderno, tecnológico e seguro para você se conduzir até a sua melhor versão. Eu estou aqui como um mentor e um monitor para você, junto comigo, chegar à sua melhor versão. E essa melhor versão não é só estética. Pode ser melhor versão como pessoa, melhor versão de mindset, melhor versão física, treinando e a melhor versão também através de um procedimento estético e um procedimento de cirurgia plástica. Vamos hoje comentar aqueles procedimentos do qual você sim pode se arrepender em caso de excesso, em caso de mal sucedido, em caso de não ter feito com a pessoa certa. Você já sabe muito bem, eu só estou chovendo no molhado, mas eu quero sim te enfatizar que esse vídeo é importante você ver até o final. Inclusive no final tem uma surpresa. Vem comigo primeiro, curte aqui embaixo, compartilha, me fala de onde você está vendo esse vídeo e me diz do fundo do teu coração, aquele lá, aquela dúvida que tu tem vergonha de falar até para a sua melhor amiga. Fala aqui para mim, me pergunta, me pergunta, me pergunta, o meu time vai responder, eu vou te responder e vou te falar mais. Me segue então lá pelo meu direct. Vou te contar uma novidade. novidade não, o segredo, lá no meu direct, mais de 90% dos directs que eu recebo, sou eu que respondo. Mais de 90%, eu estou falando que a cada 10 directs que eu recebo, 9 é euzinho, euzão aqui, que respondo. Então, se você não quer me mandar a pergunta aqui, quer ser mais privado, quer fazer uma pergunta mais elaborada, íntima até, me manda lá no meu direct do Instagram, drícarosamuel. Beleza? Vamos ao vídeo. Bom, o que eu trago de informação aqui? Aqui eu vejo a foto da Anitta, ela está um pouco, um pouco não, bastante modificada. Algumas coisas deram muito certo, acho total plausível, ficou bonita, ela é, ficou uma mulher mais bonita. Mas tem tudo o sexapio, né? Tem a autoridade que ela criou ao longo desses últimos 10 anos, eu diria, é, nos últimos 10 anos. Mas tem algo que me chamou muita atenção e eu trouxe pra você, o preenchimento labial em excesso. Aquela boca de pato fica exagerado, na minha opinião. Minha mulher não faz isso nesse nível de preenchimento. Porque eu já falei pra ela, ó, não fica com aquela boca de pato não, que parece que fica exagerado. E as pessoas perdem a noção, tu vai botando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, aí daqui dois meses pota mais um pouquinho, aí daqui a pouco tá com... Então, isso é exagerado. Ah, eu não gosto e eu acho que isso, na maioria das vezes, o senso comum fala que tá exagerado. E eu diria mais, ah, mas eu só vivo no meio de mulheres que colocam preenchimento a cada dois meses. Nada contra os preenchimentos, se ele tiver uma naturalidade. Agora, em exagero, eu sou contra total. E tem gente que vive num ambiente que tá exacerbado, exageradamente colocando. Mas você pode ser a exceção. Então, eu te trago consciência pra te dizer, olha, eu ando só num ambiente que tá exageradamente o lábio daquele jeito. Eu preciso tá enturmada na minha tribo. Será? A pergunta que eu te faço, será isso mesmo? Na minha adolescência, eu convivi com gente que usava droga, que gente que bebia todos os dias, que fumava todos os dias. E eu mesmo cheguei a fumar cigarro por mais de 10 anos na minha vida. Mas, trazendo a consciência, vendo a possibilidade que eu poderia ter uma vida melhor e não preciso seguir a manada, eu abdiquei. Então, o conselho que eu te dou, avalie muito bem se você quer esse exagero de preenchimento labial. Vamos lá. Botox em excesso. Ah não, aqui tem outro caso. Meu Deus, é a Grete. Bom, não preciso nem comentar. Vamos pro próximo caso. Gosto desse assunto, lipoaspirações com má técnica, com má qualidade de vida, no sentido de estilo de vida, porque engorda, aí lipa, aí emagrece, aí engorda de novo, lipa. Esse é o caso dessa menina aqui, que inclusive ela tá passando por um problema bem difícil, mas ela fez várias lipoaspirações. Então, a minha paciente, hoje eu sempre falo, vai ser a primeira e a última vez que eu vou te lipoaspirar. Por que eu tô te falando isso? Lipoaspiração não é pra emagrecer, gente. A segunda lipoaspiração, a terceira lipoaspiração, a quarta, sempre vai ser pior que a antecessor. Sempre. O resultado não vai conseguir, a não ser, e aí eu trago luz e consciência, esse nosso canal é pra isso, a não ser que houve uma técnica incorreta, houve fibroses, houve algum problema no pós ou no transoperatório, e não houve tecnologia pra ajudar naquela pele colar. Então, aí sim, aí vira uma lipo com características de reparação, que vamos utilizar Renúvel, Vazer, Argo, Morpheus, toda essa tecnologia pra te dar um novo nível de textura de pele de colágeno. Concordo que você não ficou satisfeita com a primeira lipo, não deu certo, mas você não pode emagrecer, engordar. É esse o objetivo que eu quero te falar. O que eu quero te falar é locos de controle interno, aquela dualidade, sabe? A gente sempre fala sobre isso. Locos de controle interno, locos de controle externo. O que é o locos de controle interno? É o que você domina e o que você pode mudar. O que você não pode mudar, esqueça, não te estressa, não cria mais pânico. Mude o que você pode controlar. E o que você pode controlar? A perda de peso, o ganho de peso, o emagrecimento, o engordar. Isso você pode controlar. O estilo de vida, você pode controlar. Então, locos de controle interno. Você que quer fazer uma lipo de alta definição, você que já fez e quer reparar uma, não pode engordar. Não pode perder o seu estilo de vida. Você que quer fazer uma nova, que nunca fez, tem que entrar e se adequar no estilo de vida da lipoaspiração de alta definição. Que é dieta, exercícios, que é você ter o lifestyle compatível com a lipo de alta definição. Então, lipoaspirações de alta definição ou sem alta definição, de repetição. Vai dar merda. Engorda, é feito, gangorra. Engorda, emagrece e lipo. Vai dar merda. Desculpa a palavra. Então, se atente a isso. Isso é procedimentos excessivos. Tem muita gente que acha que lipo é para emagrecer. Deus me livre. Está gostando do nosso vídeo? Dá um likezinho aqui embaixo, compartilha, comenta e lembra. Se você quiser me seguir lá nas redes, é só ir lá e me mandar o direct. Tratamento a laser mal executado. Meu Deus, realmente. Meu Deus, ficou todo manchado. Ficou uma carapaça. Isso aqui é uma... é um pescoço, gente. É, demorou para descobrir. É um pescoço. É a região cervical aqui, ó. Ela foi tirar aquela mancha e aquela marca. Ficou horrível. O que é importante? Peles de cor mais escura, mulheres que têm o tom de pele mais escuro, tem que ter atenção, principalmente, ao laser. Mulheres de tom mais claro é mais tranquilo, mas a mais escuro, por incrível que pareça, ela tem mais reação e faz mais efeitos colaterais. Então, a dica que eu te dou, busque uma clínica que tenha o maior credenciamento em laser. Ah, eu sempre falo. Tanto que isso é tão importante que na minha clínica, por eu não ser especialista e eu não conheci ainda aqui em Palmas, em São Paulo vai ter, mas aqui em Palmas, alguém que seja ultra, mega especialista em laser, eu não ofereço esse serviço. Não tenho. Então, justamente por isso, eu acredito que você tem que buscar uma clínica muito bem conceituada. E vamos para a última. Nossa, isso aqui também, né? Meu Deus. Cirurgia de aumento mamário mal planejado. O que você acha que uma mulher com esses peitões aqui está se sentindo? Será que ela está feliz ou será que ela fez para chamar atenção? Ou será que ela fez para chamar atenção porque está carente, está infeliz, porque ela não se ama, porque ela quer se deformar? A gente, quando fala em cirurgia plástica, eu sempre trago uma consciência na minha paciente que eu não deixo de ser um psiquiatra com bisturi. Eu preciso ter esse olhar psicológico, psiquiátrico em cima das minhas pacientes. Porque além de eu mexer e fazer uma cirurgia e cortar ou ter uma cânula para lipoaspirar, numa paciente sadia, sem problema nenhum, eu tenho que saber o que realmente ela está fazendo, por que realmente ela está fazendo aquele procedimento. Essa é a palavra. Por que ela está fazendo aquele procedimento? Será que o porquê daquela cirurgia é para chamar atenção do marido? É para criar ciúmes nas amigas? É para gastar dinheiro que não tem? É para chamar atenção dos filhos? É para se colocar em risco e fazer um autoboicote? Eu não sei. Talvez sim. Isso é tão profundo e tão difícil de análise que hoje, cada vez mais, eu confio na minha intuição, no meu feeling. Claro que eu tenho um apoio psicológico, uma psicóloga dentro da minha clínica, mas eu confio muito mais ainda no meu feeling, de entender a paciente, qual é o nível de dor dela. Se a dor dela realmente é estética, nós vamos operar. Mas se a dor dela é mais psicológica, é crenças, principalmente merecimento, é algo que não é a cirurgia que vai tratar, eu não opero. E esse caso é bem provável que é algo psicológico e não físico. Se fosse uma mulher peito reto, sem nada de mamas e colocasse uma prótese 250, 300, como vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal e nas outras redes, isso é empoderamento, isso é transformação, isso é beleza, isso é uma vida em abundância. Concordo totalmente. Agora, colocar mil, mil e duzentos, sei lá quantos, para ficar deformado, Deus me liga, isso aqui é problema mental, não faço e não recomendo. Então, para finalizar, só quero o like de vocês, tocamos em assuntos de psicologia, tocamos em assuntos de crença, tocamos em assuntos que são relevantes para você. E quero muito que tu me comente abaixo, se gostou do vídeo, que fale de onde você está vendo esse vídeo, e se fizer sentido, também compartilhe esse vídeo. Assim, o YouTube, e o porquê disso, que eu quero que você faça isso, o porquê grande é, se você fizer, você está investindo no nosso canal e fazendo com que o meu canal seja mostrado para mais e mais pessoas. Muito obrigado.